Música Cumprimentos irmão da Santa Paz do Senhor Jesus Amém Eu queria deixar um versículo na palavra do Senhor Que se encontre em Isaías 38 Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta tarde Amém Irmãos é motivo de grande alegria nós estarmos aqui nesta tarde A palavra do Senhor fala para onde tiver um ou dois reunidos na presença do Senhor O Senhor se faz presente Porque Deus não olha para a quantidade de pessoas O Senhor ele ora nosso coração por dentro E qualidades O Senhor fala na sua palavra Que o Senhor ele está procurando Aquele que adora ele irmãos Em espírito Aleluia Deus Para adorar o Senhor Jesus Não é de qualquer maneira Né? E também não é por interesse Nós estamos aqui irmãos Pela nossa salvação Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Né? Porque a nossa salvação igreja Não tem dinheiro que paga nessa terra Né? Né? É verdade Não tem dinheiro que pague Né? Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Né? Hoje eu levantei Deus ali falou comigo grandemente Né? E veio um irmão de fora Né? Porque pastor Eu precisava de uma oração Muita gente dentro da minha casa Né? E o Senhor ali Oi irmão não precisa não Porque minha voz é tão forte É Então E ali eu precisava de uma oração Pastor muito forte na minha casa Pela minha vida Né? Porque a oração igreja Nunca é demais Né? E ali o irmão foi na minha casa Foi fazer uma oração Foi uma benção Sabe igreja Então igreja A nossa família São vocês É verdade Né? Porque nós somos um povo de Deus Né? E a palavra do Senhor fala No salvo 133 Bom suave é Que os irmãos vivem a união Né? Um orando pelo outro Aleluia Deus Obrigado Senhor Jesus Porque se não fosse o Senhor Irmãos Nós estaríamos aqui É verdade Eu dependo do Senhor Ele é a nossa flor Ele é o nosso refúgio Né? Porque se não é o Senhor Irmão Nós não levantamos nem da cama Né? Se não fosse o Senhor Na nossa vida Né pastor? Então eu quero dizer Para os irmãos Que Deus Grandes coisas Pastor Deus tem feito Na minha vida Na minha casa Essa porta está aberta Irmãos Não foi por acaso Né? Porque Deus Ele sabe como trabalhar Né? Porque até então O inimigo se levanta Igreja Para cair na nossa vida Né? Porque quantos estão na caverna Né? Que não sente mais vontade De ir para a casa do Senhor Não sente vontade mais De buscar o Senhor E a palavra do Senhor Fala que Ele é o caminho E a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Se não for por Ele Né? Então Ele é o caminho Né? E se Deus quis Que nós estivemos aqui Essa tarde O Senhor sabe todas as coisas Igreja Eu não vim aqui Pela minha força Eu vim aqui Para ouvir uma palavra E eu creio Que eu vou sair daqui Para a minha vida Aleluia Deus Porque Deus é fiel Ele conhece O teu coração E o meu Você não saiu Da tua casa em vão Porque foi o Espírito Santo Que trouxe você aqui Para ouvir uma palavra Porque Deus está neste lugar Né? Obrigado Obrigado Agora o que o Senhor fala aqui Isaías Aqui no 38 De igreja Né? Isaías Era para ele morrer De uma enfermidade mortal Né? Mas o que que ele fez? Ele virou o rosto Para a parede E orou Né? Mas Deus A palavra do Senhor Fala aqui no versículo Primeiro Igreja aqui A doença de Ezequias E a sua cura maravilhosa Louvado seja o nome do Senhor Naqueles dias Né? Ezequias adoeceu De uma enfermidade mortal E veio a ele E veio a ele Isaías Filho de Amoz O profeta E lhe disse Assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque você vai morrer E não vai viver Mas aqui nessa palavra Fala Voltando aqui no versículo 2 O Senhor fala, né? Então virou a Ezequias O seu rosto Para a parede E orou O Senhor Né? E os irmãos Lendo mais pra frente Igreja Você vê que Deus Ele acrescentou Mais 15 anos Para a Ezequias Por que, irmãos? Porque ele se humilhou Diante do Senhor Jesus Não importa O seu pecado O que você fez Deixou de fazer Quando nós Se humilhamos Na presença do Senhor E pedimos perdão Para Deus O Senhor Vem com a vitória Na vida de Ezequias Não foi diferente Ele ia morrer Talvez A tua situação Não seja Igual a Ezequias Às vezes O que você está passando Igreja Pode até ser Não ser Uma enfermidade Mas pode ser Uma posta De emprego Né? Pode ser Uma prosperidade Que você está esperando Né? Porque aqui Na vida dele Foi uma enfermidade mortal Porque eu não sei O que viu E você está precisando Só Deus Deus sabe Que eu estou precisando Nessa tarde E Deus sabe Que você está precisando Mas se eu e você Orar Né? De coração E se humilhar Na presença do Senhor O Senhor é poderoso Para nos dar vitória Né? Como Deus Deu para Ezequias Aqui O Senhor acrescentou Mais 15 anos Porque ele ia morrer E o que Deus fez? Deus enviou Isaías O profeta Para falar com Ezequias Porque o Senhor Mandou Isaías Falar com Ezequias Porque Deus Ouviu A oração De Ezequias E Deus E Deus enviou O anjo Para falar com ele Porque ele ia morrer Como que está A nossa casa Igreja? Eu sempre falo Que a nossa igreja Começa de dentro Da nossa casa Eu aprendi Igreja Porque não adianta nada Eu estar dentro Da igreja Está a minha casa Como que está A minha casa? Como que está Dentro do meu lar? Porque igreja É muito fácil A gente vir aqui Ouvir a palavra Trazer uma palavra Dentro da casa Do Senhor Mas quantas vidas Lá fora morrendo? Será que eu estou Fazendo alguma coisa Para o Senhor? Porque a igreja Não tem feito nada Para o Senhor Nós não temos feito Nada para Deus Porque ele merece Toda a honra E toda a glória Né? E aqui fala Dessa palavra Maravilhosa A cura de Ezequias Né? Eu não sei O teu problema Né? Mas eu creio Que Deus está aqui Para resolver O teu problema E o meu problema Né? A partir do momento Que nós buscamos A Deus De todo o coração E se humilhamos Na presença dele Ezequias Virou a cara Para o marido E orou Deus ouve a nossa oração Igreja Em qualquer lugar Que você for Dentro da sua casa Dentro do banheiro Deus está ouvindo A tua oração Porque Deus Ele é fiel Como ele foi fiel Com a Ezequias Ele é fiel Com o hosco Também Igreja Né? E o crente Não pode viver Sem oração Nós temos que estar Em vigilância Em oração Né? Porque sem oração Nós não vamos chegar A lugar nenhum Porque nós precisamos De Deus E é só ele Que tem resposta Para nos dar vitória É só ele Ele é o caminho Não existe outro caminho Veja É só Jesus E eu agradeço a tua Cidade Em nome de Jesus Que Deus abençoe a cada um Amém? Amém Amém